Na aula de hoje, a gente vai discutir impactos de algumas políticas de governo na oferta, demanda e eficiência dos mercados, certo? Então, nossa referência aqui para a aula é o livro do Manchio, Introdução à Economia. Eu coloquei a capa da sexta edição, certo? Mas vocês podem usar qualquer outra edição, lembrando que esse livro está disponível aí na biblioteca de vocês, está claro? Então, vocês já viram em economia que em um mercado competitivo e livre de regulamentos, de taxas, de tributos, são as forças de mercado que vão estabelecer os preços e as quantidades de equilíbrio. A oferta e demanda vai definir o preço e a quantidade de equilíbrio. Vocês já estão cansados de saber isso, certo? Mas, mesmo em condições de equilíbrio, pode ser que nem todos os participantes do mercado estão satisfeitos com aquela condição. E aí, um papel das políticas de governo é tentar auxiliar essas pessoas no desenvolvimento de políticas públicas, com o desenvolvimento de políticas públicas, né? E uma delas, que a gente vai ver na primeira metade da aula de hoje, é relativo a controle de preço, certo? Quando que geralmente é utilizado esses controles de preço? Em geral, eles são utilizados quando o governo, o órgão público, ou até mesmo outros participantes, reguladores de mercado, eles acreditam que o preço praticado em um determinado mercado, de um serviço, de um bem, ele é de certa forma injusto, certo? Seja injusto para o comprador ou para o vendedor. Seja para o comprador que está pagando caro demais, deveria pagar mais barato um determinado bem, ou para o vendedor que está recebendo muito pouco, certo? Então, quando os órgãos públicos entendem, os definidores de políticas públicas entendem que o preço não está bem definido no mercado, eles podem adotar uma política de controle de preço. Estabelecer, por exemplo, um teto, um preço máximo para um determinado bem ou serviço. Ou estabelecer um preço mínimo, que a gente chama de piso, para um determinado bem ou serviço. Se ele acha que um determinado comprador não pode pagar um preço acima de um determinado limite, ele vai estabelecer um teto. Caso ele ache que o vendedor não pode receber abaixo de um determinado limite, ele vai estabelecer um piso, certo? Para que tipo de situação o governo poderia adotar essas políticas em estabelecer preço máximo e mínimo? O que vocês acham? E aí? Quando que eu poderia, como órgão público, como decisor público, como formulador de políticas públicas, optar por adotar um preço máximo ou um preço mínimo? O que vocês acham? E aí, pessoal, o que vocês acham? Quando que o governo poderia adotar essas políticas de preços máximos e preços mínimos? Em quais situações? E aí? Alguém tem algum exemplo? Pessoal, vocês estão aí? Alguém tem algum exemplo? Em que situação a gente poderia usar preço máximo e preço mínimo? Professor, talvez na situação de saneamento? Salário mínimo? Bom, saneamento pode ser e salário mínimo, com certeza, com certeza, salário mínimo é uma política pública de preços mínimos. O que você quis dizer com saneamento? Tem um preço máximo? Não exatamente de ter um preço máximo, mas de ter um controle, porque a gente tem muita muita empresa que é do governo nesse setor, não só de saneamento, de energia, desse tipo de coisa, as empresas são serviços de utilities. Daí, nesse sentido, essa forma deles controlarem o preço para não fugir muito. O que eles colocariam, o que eles fariam em relação a esses preços? Eu já não sei dizer. O que você, como governante, faria? Por mim, os preços seriam livres. Sim. O mais eficiente, se o mercado for eficiente, você pode deixar o comprador e o vendedor negociar sozinho, porque eles vão chegar num preço, todo mundo vai ficar feliz. Se os dois têm o mesmo poder de mercado. Essas duas partes são iguais. Se o mercado é eficiente, certo? Se o mercado é eficiente, talvez um esteja expropriando o outro. Aí, talvez, você precise atuar para botar tetos e pisos, certo? Então, geralmente, preços máximos, tetos, são estabelecidos em bens essenciais que o governo acredita, ou pode acreditar, que um cidadão não deveria pagar mais com determinado valor por aquele bem ou serviço. Então, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, só para ilustrar. Eu acredito que o leite está muito caro. Acho que as pessoas não poderiam pagar tão caro no leite. Então, o leite não vai poder ser comercializado a partir de agora a um preço acima de tanto. Obviamente, se essa política não for bem pensada, tanto de preço máximo quanto de preço mínimo, você vai trazer ineficiências para o seu mercado. Está claro? Então, outro exemplo esdrúxulo. Alcool gel. Porra, agora é um bem essencial, o álcool gel. Por aumento na demanda, o preço explodiu em algum momento da vida. O que você poderia fazer? Pô, botar um preço máximo lá. Não estou defendendo isso, tá? Só estou usando um exemplo esdrúxulo. Tem muita discussão no Congresso de limitar juros de banco, botar um teto. Mesma coisa. Está claro? Se isso daqui não for bem planejado, você pode trazer, se alocado de forma inadequada, você pode produzir ineficientes. Certo? Por quê? Porque os preços são sinais que guiam a decisão econômica, a alocação de recursos. Certo? Quando você mexe em preço, você pode mudar a decisão de comprador e vendedor. O comprador pode deixar de comprar ou comprar mais, e o vendedor pode deixar de produzir, produzir menos, ou até produzir mais. Está claro? Então, a intenção, quando a gente faz controle de preço, quando a gente, quando os governos fazem controle de preço, na verdade, é ajudar os menos privilegiados, os menos favorecidos. Porém, se você errar a mão, você pode produzir ineficiências nesse mercado. Está certo? Então, quando a gente trabalha com preço máximo e preço mínimo, já explicamos o que é. Preço máximo, um teto legal, legislação, lei, máximo, para venda de determinado bem, e aqui, ou serviço. E preço mínimo é um piso. Legal mínimo para venda de determinado bem, ou serviço. Beleza? Vamos começar falando sobre preços máximos. Certo? Quando o governo fixa é um preço máximo, você pode ter duas consequências. Esse preço máximo, ele não vai ser compulsório, ele não vai ser vinculante. Não vinculante, né? Ele não vai ser vinculante. Não é vinculante. Certo? Se esse preço máximo for fixado acima do preço de equilíbrio. Entretanto, se o preço máximo, a gente vai ver isso com um exemplinho, entretanto, se o preço máximo for fixado abaixo do preço de equilíbrio de mercado, ele vai ser compulsório, ele vai ser obrigatório, ele vai ser vinculante. Vamos dar uma olhada nisso. Então, olha só. Mercado de casquinhas de sorvete. No equilíbrio de mercado, ou seja, na quantidade que iguala oferta e demanda, você vai vender 100 casquinhas, cada uma por R$ 3. Esse é o equilíbrio de mercado. As partes negociando entre elas, acharam que encontraram um equilíbrio aí. Tá? Para maximizar o bem-estar de cada uma das partes. Certo? Beleza? Agora, o que vai acontecer nesse mercado se eu introduzir um preço máximo de R$ 4,00, hein? Então, eu, governante, falo assim para vocês, meus amigos, nesse mercado de casquinha de sorvete, você está proibido de comercializar casquinha de sorvete a um valor acima de R$ 4,00. O que vai acontecer, hein? Coloquei um teto. Opa! Coloquei um teto de preço de R$ 4,00 num mercado que tem um preço de equilíbrio de R$ 3,00. O que vai acontecer? E aí? O que vocês acham, pessoal, que vai acontecer nesse mercado aí? vai acontecer alguma coisa? O fato de você colocar esse teto de preço vai fazer com que você não atinja o equilíbrio? Quando você põe um teto, você, o que você não pode fazer é comercializar o bem por um preço acima desse teto. Agora, você pode comercializar o bem a um preço inferior ao teto. O que vai acontecer? Você vai conseguir atingir o equilíbrio nesse mercado? Vai! Nesse mercado, o equilíbrio vai ser mantido. Portanto, esse é um preço máximo não compulsório. As partes não vão praticar em equilíbrio o preço máximo aqui no teto. As partes em equilíbrio vão praticar o preço de equilíbrio, porque o teto está acima do preço de equilíbrio. você vai conseguir atingir o preço de equilíbrio. Está claro? Certo? Zero ineficiências aqui. O que você vai inibir colocando esse preço máximo aqui é que alguém, algum desavisado pague mais do que R$4 pela casquinha, o que, segundo o governo, deveria ser abusivo. Certo? Então, esses caras que estão meio que fora do mercado, sendo explorados pela oferta, entre aspas, explorados, essa exploração não vai acontecer. Está claro? E você consegue chegar no preço de equilíbrio. Beleza? Agora, o que acontece se você estabelecer um teto, um preço máximo, nessa economia, de R$2 para a casquinha? E aí, o que vai acontecer? Você vai conseguir chegar no equilíbrio? Olha só, quando você coloca um teto, você não pode comercializar o bem, o serviço, a um preço maior que esse teto. Então, você não pode praticar preços maiores que esse teto, você pode praticar preços menores que o teto. Certo? Você vai atingir o equilíbrio nessa economia? Não. Não vai. Você não pode praticar R$3 com o preço de equilíbrio. Certo? Você tem que praticar R$2. O que vai acontecer nesse mercado quando você praticar R$2 que vai ser o novo preço praticado? Olha só, oferta, os vendedores, vão ter essa quantidade ofertada. Certo? E a demanda, os compradores vão demandar essa quantidade aqui, quantidade demandada. Qual que é a consequência, hein? Qual que é a consequência de eu colocar um teto abaixo do meu preço de equilíbrio? O que eu fiz com o mercado? O que aconteceu? O que vai acontecer? E aí? o que vocês acham? Pode afetar a oferta? Vai afetar a oferta, ó. A oferta, dado que o seu preço não é R$3, seu preço caiu para R$2, você, ofertante, vendedor, tem menos incentivo de vender com esse preço. Muitos vendedores aqui vão sair do mercado. Certo? Então, a quantidade ofertada cai. Beleza? Já com a demanda é o contrário, né? Você abaixou o preço, a quantidade demandada aumenta. Certo? Mas, o que vai acontecer com o mercado? Qual a consequência de você colocar um teto abaixo do preço de equilíbrio aqui? Esse cara você não vai conseguir mais atingir. E você não pode praticar um preço acima do teto. O que vai acontecer? O que é maior aqui? A quantidade demandada ou ofertada? Aumenta a concorrência, será? Não. Na verdade, mais gente vai sair desse mercado aí. Porque está menos atrativo para você vender o produto, né? Ele está mais barato. Então, vendedores menos eficientes vão saindo do mercado. Olha só. O que é maior? A quantidade... Aqui, o que é maior? Estou no eixo da quantidade. A quantidade demandada é maior do que a quantidade ofertada. Qual que é a consequência disso? Você tem mais gente querendo a casquinha do que gente querendo fazer casquinha nesse preço. E aí? Você tem mais gente querendo do que gente querendo ofertar. Aumenta o preço, né? Não pode. Você tem preço máximo. Você está travado. Não pode aumentar o preço. se isso daí, se não tivesse o preço máximo, o preço ia aumentar até você chegar no equilíbrio. Certo? Não é o caso. Você tem um teto aqui, ó. Tem um teto te limitando. Não pode aumentar o preço. O que vai acontecer? vai virar escassez porque a demanda é maior do que a oferta? Perfeito. Vai faltar casquinha. Vai faltar casquinha. Se eu coloquei um teto abaixo do equilíbrio de mercado, ferrou. Vai ter gente que não vai ter casquinha. Certo? Então, vamos supor que a quantidade aqui, a gente sabia que a quantidade de equilíbrio era 100. Certo? As pessoas vão demandar, os consumidores, os compradores vão demandar 125 casquinhas. Só que a oferta nesse mercado vai ser só de 75. A escassez igual a 50. 50 pessoas aí vão ficar literalmente chupando o dedo sem chupar casquinha. Certo? Ah, quer controlar preço de uma economia porque está tendo inflação? Vai botar teto de preço? Legal. Mas se você botar teto de preço abaixo de um valor que seria um equilíbrio de mercado, o que você vai estar causando como um efeito potencial, efeito colateral é escassez. Está claro? Vai ter mais gente querendo bem do que mais gente querendo ofertar. Beleza? Tá? Então, isso é compulsório. Note que esse preço, esse teto é compulsório. Ele é obrigatório porque ele está abaixo do preço de equilíbrio. É ele que vai ser praticado. Por isso, nome compulsório. Tá? Então, vai ter escassez porque a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada. A gente vai ver esse exemplo aqui da gasolina já já. Tá? E quando isso ocorre, geralmente, o que tem que acontecer é racionamento. Certo? Você tem mais compradores do que vendedores. Aí, vai ter que haver ou fila ou racionamento. Discriminação de preços vai ser difícil fazer porque você tem teto, né? Você não pode vender mais caro do que o limite legal. O que pode acontecer é você criar um mercado paralelo onde as partes negociem fora da regulação mas por outros preços aí. Tudo bem? Certo? Então, esses mecanismos, quando você tem racionamento, todos esses mecanismos de escolha, nem sempre eles são justos e eficientes. Nem sempre os bens, quando você tem essa situação, vão para as pessoas que querem mais ele, que valorizam mais esse produto. Tá certo? Beleza? Então, quando você colocou um teto de preço abaixo do equilíbrio, vai faltar produto ou vai ter escassez. Olha um exemplo aqui. Em 1973, a OPEP aumentou o preço do petróleo cru no mercado mundial. Como o petróleo cru é o principal insumo para produzir gasolina, os preços de petróleo mais elevados reduziram a oferta de gasolina. se aumentou seu custo de produção, você tem menos incentivo a produzir naquele determinado preço. Certo? Reduziu a oferta de gasolina, acumulou longas filas lá nos postos norte-americanos. Certo? O que os economistas falaram? Os economistas culparam a regulamentação governamental que estabelecia um preço máximo pela gasolina. Vamos entender o que aconteceu. aconteceu. Então, antes de ter esse choque da OPEP ter aumentado o preço do petróleo cru, a gente tinha no mercado esse equilíbrio aqui. Certo? Então, no equilíbrio era comercializado a quantidade Q1 a um preço P1. Certo? E tinha, de fato, um preço máximo porque gasolina é um bem essencial, matéria-prima para um monte de outras coisas, então o governo pode limitar o preço máximo da gasolina. Certo? Vamos supor. Esse preço máximo, como ele está acima nessa condição inicial do preço de equilíbrio, ele é não compulsório. Certo? Você vai conseguir chegar nesse preço de equilíbrio tranquilamente. Tá certo? Só que o que aconteceu? Esse choque fez com que a oferta de gasolina caísse. Certo? a oferta de gasolina caiu de S1 supply para supply 2. Oferta 1 oferta 2. E quando a oferta caiu, você tem outro preço de equilíbrio. P2 aqui. Certo? E esse novo preço de equilíbrio, ele está acima do preço máximo estabelecido. Tá claro? Como esse preço está acima do teto, estabelecido, esse novo preço de equilíbrio, você não consegue atingir esse preço de equilíbrio. Portanto, você vai provocar escassez. O preço máximo que antes era não compulsório passou a ser compulsório. Aqui você tem a quantidade demandada de gasolina e aqui você tem a quantidade ofertada de gasolina. Portanto, como você tem mais quantidade demandada que ofertada, já era, você vai levar a escassez. Quantidade demandada, quantidade ofertada. Beleza? Por isso que faltou gasolina lá. Certo? Outro exemplo de teto. Outro exemplo de teto. Controle de aluguel. Em algumas economias, alguns mercados, a gente tem controle dos preços dos aluguéis. Certo? Então, tem um preço máximo aí que os proprietários de imóveis podem cobrar dos seus inquilinos. a ideia é ajudar os mais pobres, né? Tudo bem? Disponibilizando moradias que a um preço mais excessivo, que eles possam pagar o aluguel. Aí, um economista falou o seguinte, tá? Sobre o controle de aluguéis. É a melhor forma de acabar com uma cidade quando você não tem bomba, é você estabelecer controle de aluguéis. O que que estava na cabeça dele quando ele falou isso, hein? Vamos dar uma olhada. A oferta, a oferta, de espaços, a oferta de imóveis, a oferta de espaço para locação, ela é inelástica no curto prazo. O que que quer dizer isso, professor? Eu quero dizer que quando um bem é inelástico, ele responde pouco às variações de preço. Por que nesse mercado é mais ou menos assim? Porque você não consegue aumentar a sua oferta no curto prazo para se ajustar ao preço. Para aumentar a oferta de imóveis, você precisa construir os imóveis e não é algo que é para ontem que você faz, tá claro? Então, no curto prazo, a oferta é relativamente inelástica. A demanda também, de certa forma, é um pouco inelástica, tá claro? Então, pode variar bastante o preço que vai variar pouca a quantidade. Certo? Agora, se você estabelecer um teto pro aluguel, um preço máximo pro aluguel que tá abaixo do preço de equilíbrio do aluguel, o que vai acontecer? Escassez. Vai ter mais gente querendo fazer aluguel do que gente querendo oferecer o aluguel. Vai faltar, tá claro? Curvas inelásticas, lembra do nome I, de inelástica, ela tá mais na vertical, tá claro? Curvas elásticas estão mais pra horizontal, ou seja, pequenas variações de preço respondem bastante variações de quantidade, tá claro? No longo prazo, no longo prazo, a oferta e a demanda de aluguel são mais elásticos. Então, a inclinação dessas retas vai ser maior enquanto a oferta é assim, inelástica, elástica, ela vai abrindo a perna aí. Certo? A mesma coisa pra demanda. Se a demanda é mais inelástica, pra transformá-la mais elástica, ela vai aumentando a inclinação. Portanto, no longo prazo, com a maior elasticidade tanto da oferta quanto demanda, essa escassez aumenta. Certo? E aí você gera um maior problema na economia. Certo? Então, o teto, o ideal é que seja estabelecido acima do preço de equilíbrio de mercado. Tá claro? Tudo bem? Então, no longo prazo, esse controle de aluguel vai provocar uma maior escassez. E preço mínimo, hein? Quando o governo impõe um preço mínimo, ele tá tentando proteger o vendedor de um bem ou serviço. Certo? Quando se estabelece um preço mínimo, ele pode ser não compulsório ou não vinculante. Certo? Não obrigatório quando o preço mínimo tá abaixo do preço de equilíbrio de mercado. Porém, ele é compulsório, ele é vinculante, ele é obrigatório se o preço mínimo tá acima do preço de mercado. Tá? E aí você vai ter um excedente. Vamos dar uma olhada na casquinha de sorvete. Então, lembra do nosso equilíbrio. Eu tenho aqui três reais no equilíbrio cada casquinha e eu vou vender a quantidade de equilíbrio sem casquinhas. Certo? Eu quero estabelecer um piso. Quero proteger o vendedor. Para o vendedor, a gente aqui tá na cidade das casquinhas. Então, pra te proteger, eu vou proibir que as casquinhas sejam comercializadas a um preço abaixo de dois reais. Certo? Então, aqui você tem um preço mínimo, você tem um piso. Você pode praticar preços acima de dois reais. Acima do piso. O que você não pode fazer é praticar preços abaixo do piso. Tá claro? Mesma pergunta pra vocês. Nesse mercado, você consegue atingir o equilíbrio de três? Consegue! Você pode praticar um preço de três reais que é o preço de equilíbrio. Tá claro? Então, como você não tem problema de atingir esse preço de equilíbrio, ele que vai acabar sendo praticado, esse preço mínimo que você estabeleceu, ele é não compulsório. Ele tá aqui pra proteger alguma anomalia. Por exemplo, um vendedor desavisado ser explorado por um comprador. O comprador conseguir comprar uma casquinha a menos de dois reais. O governo fala lá, não é eficiente isso daí. Não é legal isso daí. Então, eu tô proibindo. Então, você meio que deleta essa transação aqui. Um vendedor se predispor a vender por dois reais a casquinha. Tá claro? Mas aqui você consegue atingir seu equilíbrio. O problema é quando você estabelece um preço mínimo, um piso que está acima do valor de equilíbrio. Aí ele vai se tornar compulsório. Olha só, preço mínimo, você não pode praticar você não pode praticar um preço menor que o preço mínimo. Está proibido. Você pode fazer, praticar preços maiores do que o preço mínimo. Certo? Nessa situação, você vai conseguir atingir três reais o preço da casquinha no equilíbrio? Não vai, não pode. Então, você não consegue atingir esse equilíbrio aqui. Como consequência, você vai ter uma ineficiência. Certo? Então, o preço quatro acaba sendo compulsório. Ele vai acabar sendo praticado. Certo? Olha só o que vai acontecer. Nessa bolinha aqui, eu tenho a quantidade ofertada. E nessa bolinha aqui, eu tenho a quantidade demandada. Então, a quantidade ofertada vai ser maior que a quantidade demandada. O que vai acontecer? O que acontece quando você tem mais oferta do que demanda? Vai abaixar o preço? Se não tivesse o piso, abaixaria o preço. Mas aqui, você não pode abaixar o preço. Tem um piso aqui. O que vai acontecer que você está limitado? E aí? Tem mais oferta de casquinha do que demanda de casquinha. o que vai acontecer? Vai ter um excesso no mercado. Vai ter um excedente, vai sobrar casquinha, meu chapa. Certo? Vai ter gente aí que vai ficar estocado. Beleza? Certo? Nesse caso, o excedente, 120, que é a oferta, 80 é a demanda, o excedente vai ceder 40. Certo? Beleza? tudo bem? Então, se o preço mínimo é compulsório, ele está acima do preço de equilíbrio, esse preço mínimo impede que por oferta e demanda o preço caminhe para o equilíbrio. quando o preço atinge o piso, ele não pode descer mais e aí ele é travado no piso. Tudo bem? Então, esse preço mínimo compulsório vai provocar um excedente. Vai ter mais oferta que demanda. A quantidade ofertada vai ser maior que a quantidade demandada. Beleza? Da mesma forma, você vai ter que fazer um racionamento. Não vai ter que ter racionamento porque não vai faltar produto. Aqui, o que você vai poder fazer é uma certa discriminação. você vai vender o produto para quem quer pagar mais caro. Certo? Beleza? Exemplo que vocês citaram, exemplo clássico de piso, salário mínimo. Importantíssimo ter o salário mínimo na economia para proteger os menos privilegiados. Certo? Tudo bem? Mas, se eu fixar um preço de um salário abaixo do preço de equilíbrio, acima do preço de equilíbrio de mercado, então vamos supor que se eu liberasse, se eu tivesse um mercado eficiente, essa é uma premissa importante, se eu tivesse um mercado eficiente, competitivo, e tanto o empregador que demanda a mão de obra é empregador, como é empregado que está ofertando sua mão de obra, tivesse o mesmo poder de barganha, ninguém fosse mais forte que ninguém na negociação, as partes conseguiriam chegar num preço de equilíbrio, certo? Se o governo for lá e fixar um salário mínimo acima desse preço de equilíbrio, a quantidade ofertada vai ser maior que a quantidade demandada. Pessoas procurando emprego, vai ter mais pessoas procurando emprego do que pessoas querendo empregar. Certo? Então, quando você coloca um salário mínimo entre aspas compulsório, ou seja, acima do equilíbrio, um efeito colateral disso é que você tem desemprego. Você vai ter um excedente de pessoas querendo trabalhar e não vai ter pessoas que vão se predispor a pagar esse mínimo ou não tem dinheiro. está claro? Talvez essas pessoas até trabalhariam por menos que o salário mínimo. Talvez, não sei. Está certo? Qual que é o efeito disso? No mercado de trabalho, desemprego e informalidade. O pessoal vai começar a fazer bico. Certo? Beleza? obviamente, essa dinâmica que a gente está discutindo se aplica muito para quem está entrando agora no mercado de trabalho sem qualificação, para profissionais menos qualificados, para jovens, certo? Jovens desqualificados, sem grande formação. Essa dinâmica que a gente está vendo aqui, ela não se aplica para trabalhadores altamente qualificados. porque ele não vai, o preço de equilíbrio de um trabalhador qualificado está aqui. Não vai ser travado nesse limite aqui. Certo? Isso aqui vai pegar para quem? Para quem é menos privilegiado e para quem não tem formação. Tá? Beleza? Cuidado! Cuidado, 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 hein? Cuidado com a interpretação disso. Pelo amor de Deus. Ninguém aqui está defendendo que o salário mínimo não é desejável, não, hein? Muito pelo contrário. O salário mínimo é muito desejável. É importante que ele fosse até maior. A gente sabe que o salário mínimo no Brasil está muito aquém do que uma família precisaria para sobreviver. Tá claro? É uma ferramenta importantíssima para você reduzir desigualdade, pelo amor de Deus. A gente só está apontando que quando o salário mínimo é estabelecido num mercado eficiente, não é o caso também no Brasil. Há um valor acima do preço de equilíbrio, vai com um possível efeito colateral disso, é um excedente de mão de obra. Apenas isso. A gente precisa do salário mínimo para reduzir desigualdade, certo? O Brasil, por exemplo, tanto o salário de equilíbrio quanto o salário mínimo deve ser bem mais alto do que ele é. Tá? Por questões fiscais não é possível fazer isso. Tem que ir aumentando devagarzinho. Tudo bem? Então, pelo amor de Deus, ninguém está defendendo que tem que parar de pagar salário mínimo. Pelo amor de Deus. A gente só está mostrando uma consequência econômica quando você tem um piso maior do que o equilíbrio. Vai ter excedente. Certo? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Então, bora lá. Vamos dar uma olhadinha agora em qual é o impacto dos impostos na oferta e demanda e no equilíbrio de mercado. Certo? Então, a gente já viu na aula passada que impostos é a principal ponte de receita do governo. Certo? Ele vai usar isso para tocar a sua vida. Para pagar suas despesas, pagar salário, fazer investimentos públicos. Beleza? Agora, o efeito colateral do imposto é que não tem jeito. O imposto, ele vai, de certa forma, desestimular um pouco a atividade econômica. do mercado. Quando você introduz um tributo num bem, as pessoas vão consumir menos aquele bem porque ele vai ficar mais caro e os vendedores vão vender menos aquele bem também porque ele está mais caro. Você tem menos incentivo a produzir. Vai ter que pagar imposto. Está claro? Beleza? Então, quando tem imposto, a quantidade vendida do bem é menor, natural. Por isso que não pode errar a mão nos tributos. Tem que ser na medida certa. Senão, você mata a economia. você mata aquele mercado. Importante de imposto. Compradores e vendedores vão compartilhar a conta. Vão rachar a dolorosa. Eles vão compartilhar o ônus do imposto. A gente vai ter que saber aqui quem vai pagar mais que quem. Beleza? E, para fazer isso, a gente tem que estudar a incidência tributária. E, na economia, é saber, é estudar, estudo relativo de quem vai suportar, quem vai arcar com o ônus do imposto. quem vai pagar a conta. Certo? Botou imposto, você vai alterar o equilíbrio de mercado. Invariavelmente, quando você colocar um imposto na economia, os compradores vão ter que pagar mais pelo produto e os vendedores vão receber menos pelo produto. A gente vai ver isso. Certo? Vis a vis a situação sem imposto. não importa quem vai recolher o imposto. Não importa quem vai, entre aspas, pagar. Quem for tributado. Se é recolhimento do imposto é no consumidor ou no vendedor. Não importa. O que vai acontecer é que o comprador vai pagar mais caro e o vendedor vai receber menos. Tá certo? Então, o governo pode fazer com que o comprador ou o vendedor pague o imposto ou recolha o imposto. Mas o efeito vai ser o mesmo. A gente vai ver isso. Tá? Os impostos geralmente sobre o consumo representam uma porcentagem do preço. Aqui, para facilitar a nossa vida, a gente vai adotar que o imposto é um valor fixo. Beleza? Por unidade. Certo? Então, vamos ver o impacto disso no mercado de pizza. Vamos supor que nesse mercado de pizza o equilíbrio seja R$10 a pizza e se o preço de equilíbrio é R$10 a pizza são vendidas em equilíbrio que entre as quantidades a R$10. É o ponto que iguala a quantidade demandada com a ofertada. Beleza? Agora, vamos colocar um imposto aí. Vamos colocar um imposto sobre a pizza de R$1,5. R$1,50. E quem vai pagar, quem vai recolher esse imposto é quem compra. tá claro? Então, olha só, o comprador ele vai ter que pagar a pizza. Certo? Ele vai ter que pagar o imposto. Beleza? O que vai acontecer, hein? Se o comprador vai ter que pagar o imposto, a demanda dele vai cair. E vai cair na medida do imposto. Certo? Para continuar comprando 500 pizzas, ele não vai mais querer pagar R$10. Ele vai querer pagar, a demanda vai ser deslocada para baixo, vai querer pagar R$8,50. Por quê? A diferença desse troço aqui é o imposto. Tá claro? Então, para manter a mesma quantidade de equilíbrio de R$500, ele teria que pagar ao todo pizza mais imposto R$10. Tá? O que vai acontecer? Nesse novo equilíbrio, ele vai pagar R$8,50 pela pizza e vai querer pagar e vai ter que pagar R$1,50 do imposto. Beleza? Você deslocou a demanda para baixo, a demanda caiu, olha só o que aconteceu. Você tem um novo equilíbrio. Certo? Um novo ponto onde a demanda cruza com a oferta. Beleza? Tranquilo até aí? Aqui é o que eu acabei de explicar, né? Quando você coloca o imposto para continuar consumindo R$500, o preço da pizza vai ter que cair para R$8,50 porque o consumidor vai ter que ser obrigado a pagar R$1,50 pela pizza. Certo? Se a pizza for vendida a R$8,50 aí o cara está disposto ainda a comprar R$500, o mercado ainda absorve R$500, certo? Agora, qual que é o impacto do imposto, hein? O que vai acontecer? Aqui a gente tem um novo equilíbrio, um novo ponto de equilíbrio e nesse novo ponto de equilíbrio olha qual que é o preço da pizza. O preço da pizza é R$9,50. Está claro? E nesse novo equilíbrio eu tenho uma quantidade menor vendida R$450, certo? Então, o que vai acontecer? O consumidor nesse novo ponto de equilíbrio ele vai pagar R$9,50 pela pizza beleza? E ele vai pagar R$1,50 de imposto. Portanto, quanto que vai sair do bolso do consumidor? quanto que vai sair do bolso do consumidor aqui para comprar a pizza uma vez que tem imposto? E aí? Vai sair um mais o outro tem que pagar a pizza e o imposto vai sair R$11 do bolso do consumidor certo? Portanto, no total a pizza para ele está mais cara está aqui beleza? Quanto que o dono da pizzaria vai receber? R$9,50 a diferença do preço que é pago R$11 para R$9,50 é o imposto beleza? Então R$11 é o valor pago e R$9,50 é o valor recebido certo? Está claro esse conceito? Agora a pergunta para vocês ponto importante primeiro quantidade vendida reduziu reduziu a atividade econômica por ter introduzido o imposto segunda pergunta quem vai pagar esse imposto aqui? Quem efetivamente vai arcar com o ônus desse R$1,50? O imposto total é R$1,50 quanto disso está sendo pago pelo comprador? Quanto disso está sendo pago pelo vendedor? E aí? E aí? Qual vai ser o valor recebido pelo vendedor? Quanto que o vendedor vai receber pela pizza? Não é R$9,50? Qual que era o valor da pizza antes do tributo? Não era R$10? Então o vendedor perdeu R$0,50 Esse tantinho aqui está na conta do vendedor Quanto que o consumidor vai ter que pagar desembolsar pela pizza mais tributo? Não é R$11,00? Antes quanto que ele pagava? Não era R$10,00? Diferente de R$10,00 para R$11,00 que é esse trechinho aqui R$1,00 Então desse tributo de R$1,50 mesmo sendo o consumidor que recolha ele R$1,00 está na conta do consumidor e R$0,50 está na conta do vendedor Botou imposto vendedor e consumidor vão compartilhar desse ônus independente de quem está pagando nesse caso é comprador está claro? Aqui 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 a parte do vendedor e aqui a parte do comprador Beleza? Podemos seguir? Dúvidas? Perfeito Priscila é isso aí Vendedor meio consumidor 1 está certinho Tudo bem até aí? Podemos seguir? Dúvidas? Agora olha só é o mesmo mercado eu que sou governo eu posso decidir quem vai recolher o imposto no outro exemplo eu falei que os consumidores iam recolher imposto agora não agora eu quero que os vendedores que paguem o imposto eu quero que eles que recolham o imposto está certo? aí vai ser a lógica inversa se eu quero que o vendedor recolha imposto o que vai acontecer não é que a demanda vai cair eu estou na parte do vendedor eu estou na parte da oferta a oferta vai cair se eu botei esse cara para recolher imposto para o vendedor querer vender as 500 pizzas ele vai ficar bem feliz se ele receber 11,50 o preço de 10 pela pizza mais 1,50 do imposto para ele continuar querendo vender 500 pizzas certo? beleza? então a curva de oferta quando o vendedor vai pagar o imposto é deslocada para baixo vai cair a curva de oferta ao cair a curva de oferta o que vai acontecer? eu tenho um novo ponto de equilíbrio aqui esse novo ponto de equilíbrio vai implicar em uma quantidade vendida menor a um novo preço a um preço maior está claro? então olha só nesse novo ponto de equilíbrio nesse novo ponto de equilíbrio está certo? a quantidade vendida a nova quantidade vendida vai ser 450 unidades igual no outro exemplo está claro? e vamos ver como que a gente forma esse novo ponto de equilíbrio nesse novo ponto de equilíbrio o preço a ser recebido pelo pelo vendedor é de 11 olha lá então dos 11 que o vendedor recebe ele vai pagar 1,50 de imposto quanto que vai sobrar para ele em função da venda da pizza porque ele que está pagando imposto agora não é o consumidor ele que vai pagar o governo ele que vai fazer a guia do imposto para pagamento certo? quanto vai sobrar para ele em relativa à pizza a diferença então se 1,50 é imposto 9,50 relativa à pizza está claro? beleza? então vai sair 11 reais do bolso do consumidor que vai ser recebido pelo 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 gerente da pizzaria desses 11 reais você vai ter que pagar 1,50 de imposto e o resto fica com ele pela venda da pizza certo? note portanto que a gente chegou na mesmíssima situação de anteriormente qual que é a conclusão que a gente chega? não importa não importa quem está pagando o tributo uma vez que você colocou o tributo comprador e vendedor vão dividir o ônus certo? e uma vez que tem tributo a quantidade vendida a quantidade de equilíbrio vai cair está claro? uma vez que você colocou o tributo o comprador vai pagar mais e o vendedor vai receber menos sempre está claro? você põe um um gap você põe uma ponte você põe uma uma muralha aqui entre o que o consumidor paga e o que o vendedor recebe está claro? então só para concluir os efeitos em preço e quantidade do imposto é o mesmo está claro? não importa quem está efetivamente recolhendo ou pagando tá? como eu disse o imposto ele traz uma barreira entre o que é pago pelo consumidor e o que é recebido aqui pelo vendedor certo? que fica com ele efetivamente beleza? aqui ó esse preço cruza com a curva de demanda a curva do comprador então é o preço pago por ele esse preço aqui cruza a curva de oferta do vendedor então é o valor de fato recebido pela pizza beleza? a mesma coisa acontece com o salário você vai botar um salário você vai deslocar o equilíbrio pra cá tá certo? esse é a carga tributária no salário a diferença entre a boca do jacaré aí das curvas deixa eu pegar aqui a boca do jacaré aí na curva é a carga tributária sobre a folha de pagamento então quando você tem tributo sobre a folha de pagamento o que a empresa paga é maior do que o preço por salário de equilíbrio então a empresa vai gastar mais e você vai receber menos do que se tivesse em equilíbrio tá claro? a diferença aqui tá na mão do governo carga tributária certo? beleza? e aí uma pergunta que vem já entendi professor eles vão dividir a conta só que a gente viu naquele exemplo uma parte vai pagar mais que a outra uma parte vai arcar com maior ônus do imposto que a outra e aí como é que faz hein? como é que eu descubro como é que eu descubro quem vai pagar maior quem efetivamente vai arcar com maior ônus do imposto isso vai depender da elasticidade da oferta e da demanda se eu tenho curva de oferta e demanda elástica quer dizer que a sensibilidade a variação de preço daquela oferta e demanda é muito alta então pequenas variações de preço ou é alta alta elasticidade tem uma sensibilidade alta da quantidade vendida a preço certo? quantidade vendida ou quantidade demandada quantidade produzida ou quantidade demandada depende se você está na oferta ou na demanda portanto quando você tem uma curva elástica pequenas variações de preço fazem com que pessoas saiam desse mercado por outro lado se você tem uma curva inelástica essa parte aqui que tem uma curva inelástica ela suporta mais ela não vai sair do mercado em função de variações no preço então quem vai pagar a conta quem vai pagar a maior parte da conta de um imposto arcar com maior ônus é aquela parte que tiver a curva mais inelástica porque para esse cara ou para essa cara que é mais inelástica é mais difícil de sair do mercado o cara elástico mudou preço ele sai do mercado o cara inelástico não ele é menos sensível às variações de preço vamos ver nesse exemplo nesse exemplo olha só a demanda ela é mais vertical do que a oferta a demanda representando os compradores é menos sensível a preço já a oferta representando os vendedores ela é um pouquinho mais elástica mais sensível a preço então para esse cara sair do mercado é dois palitos mudou muito o preço ele fica mais arisco e sai fora está claro quem vai pagar o imposto então quem vai ficar com maior ônus do imposto vai ser o cara mais inelástico vai ser o comprador vamos ver o que vai acontecer olha só botei o imposto a diferença dessas bolinhas é a carga tributária está claro essa bolinha aqui não está cruzando a curva da demanda então essa bolinha aqui é o valor pago pelos compradores certo e essa bolinha aqui está cruzando a curva da oferta então o valor referente aos vendedores valor recebido olha meu preço de equilíbrio sem imposto aqui os vendedores eles estão arcando uma menor parte do imposto com essa diferença antes eles recebiam isso agora eles vão receber esse tantinho aqui a menos certo ah perdão é o contrário pessoal inverti aqui a lógica ah não estava certo esse é o valor pago e esse é o valor recebido está certinho perdão certo os vendedores antes recebiam isso agora eles recebem um pouquinho a menos olha os compradores antes eles pagavam isso aqui agora estão pagando um tantão a mais então do imposto total aí deixa eu mudar a corzinha da caneta do imposto total quem está pagando a maior parte do ônus nesse caso é o comprador está certo por quê? porque se eu deixar para o vendedor pagar a conta ele não vai pagar a conta ele é mais elástico ele vai sair fora do mercado está claro? então nesse caso quem vai pagar a conta é sempre o cara que é mais inelástico e nesse caso é o comprador do imposto total ele fica com a parte azul vai pagar essa diferença mais caro do que sem imposto e o vendedor ele vai receber um pouquinho a menos beleza? deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho para vocês verem na tela está mais fácil para os vendedores saírem do mercado então são mais ariscos a preço eles vão arcar com o menor bônus aí do imposto certo? olha o inverso aqui quem que é mais inelástico quem é mais inelástico nesse meu caso é a oferta eles aguentam maior variação de preço se eles aguentam mais é eles que vão pagar a maior parte eles são mais verticais são mais inelásticos está claro? a demanda aqui estou com a cor opa a demanda representada pelos vendedores ela é mais elástica que a oferta como opa os compradores demanda é quem compra a demanda representada pelos compradores ela é menos inelástica ela é mais elástica que a oferta então esses caras são mais ariscos a avaliação de preço eles vão arcar menos para o tributo está claro? olha só aqui olha esse é o valor pago pelos compradores cruzando a curva da demanda dos compradores a curva da oferta aqui cruzando então deixa eu trocar de cor já vou falar dos compradores esse é o preço de equilíbrio sem imposto o comprador vai estar pagando isso daqui a mais certo? aqui é o tributo total essa diferença é o tributo total vamos ver os vendedores os vendedores vão receber isso tá? o ponto que cruza a curva de oferta portanto antes recebiam isso portanto essa diferença toda é o que o vendedor está deixando na mesa por conta do imposto ele vai ficar com ônus muito maior do que o comprador porque ele é mais inelástico quem aguenta mais paga mais certo? beleza? é mais fácil portanto para os compradores saírem desse mercado aí do que os vendedores certo? beleza? então os vendedores vão assumir a bronca certo? a maior parte da bronca né? então conclusão o ônus de um imposto vai cair sempre do lado menos elástico o ônus maior né? olha um exemplo interessante aí em 1990 o congresso norte-americano aprovou um novo imposto sobre bens de luxo como por exemplo IACs aviões particulares peles carros caros etc qual que é o objetivo desse imposto? cara é pegar a grana de quem tem mais grana né? é tributar os mais ricos tá claro? a ideia é que mais rico tem mais condição de pagar imposto então que tributa esses bens de luxo aí a pergunta quem vai arcar com o ônus desse imposto hein? será que é o comprador mesmo? ou é o vendedor? e aí? quem vai pagar a dolorosa? quem vai ser o maior afetado por esse imposto? vai depender do que? se eu botar um imposto sobre bens de luxo querendo tributar os mais ricos certo? eu não quero onerar a produção eu quero gerar empregos tal a minha meta aqui é tributar o rico a pessoa rica não o produtor coitado e aí? o que vai definir quem vai arcar com maior com maior parte desse imposto aí? vai depender do que? que a gente acabou de ver quem vocês acham que tem maior elasticidade? a demanda por bens de luxo ou a oferta por bens de luxo? quem vocês acham que é mais sensível a preço? a demanda por bens de luxo ou a oferta? o que vocês acham? quem tem a maior elasticidade? e aí? quem sai mais fácil do mercado? a demanda puxa vida se a demanda sai mais fácil do mercado em função de variações de preço pelo menos no curto prazo quem vai pagar a maior parte do tributo? a oferta está aqui o graficozinho certo? a demanda ela tem uma elasticidade um pouco maior que a oferta pelo menos no curto prazo está certo? se isso for verdade tem que fazer a conta ver se isso é verdade tem que projetar a curva de oferta e demanda nesse mercado para ver se isso é verdade mas se é verdade que a demanda é mais elástica que a oferta que a oferta é mais inelástica no curto prazo pelo menos quem vai pagar a maior parte dos tributos é o vendedor o comprador vai pagar uma parte obviamente certo? mas vai pagar a menor parte beleza? quem vai pagar a maior parte é quem faz os iates quem compra vai pagar também mas a menor parte vai tudo depender da elasticidade das partes beleza? então pra resumir essa primeira parte da aula controle de preço inclui preços máximos e preços mínimos ou seja um teto e um piso certo? se eu colocar um preço máximo eu posso causar uma ineficiência eu posso causar escassez principalmente quando o preço máximo está abaixo do preço de equilíbrio eu vou gerar escassez já o preço mínimo eu posso gerar um excedente se o preço mínimo estiver estabelecido acima do preço de equilíbrio tá claro? impostos fonte de receita do governo é bem importante que a gente pague imposto obviamente pra ter serviços públicos de qualidade não que uma coisa implique em outra a gente sabe como é que é e quando tem um imposto invariavelmente o que vai acontecer? o valor recebido pelo vendedor vai ser menor e o valor pago pelo comprador vai ser maior que na situação sem o imposto que na situação de um equilíbrio sem o imposto independente de quem vai recolher esse imposto quem vai pagar esse imposto tá claro? e a incidência tributária ou seja quem vai arcar com o ônus dessa tributação vai depender basicamente da elasticidade das partes a parte que for menos elástica vai arcar com a maior parte do ônus do tributo porque ele aguenta mais variações de preço tá? é mais difícil dessa pessoa sair do mercado em função de variações de preço já que é mais difícil dela sair do mercado ela é menos arisca a variação de preço então é ela que vai pagar a maior parte da conta tá claro? beleza? dúvidas nessa primeira parte da aula? podemos fazer um intervalo voltamos daqui a 15 minutos às 9h40 às 8h40 pode ser? então até às 8h40 dúvidas coloquem aí no chat por gentileza até mais que não mas 1h40 1h40 2h40 2h40 3h40